A colhedeira passa e absorve toda a soja que encontra pela frente. Essa é uma das últimas áreas a serem colhidas no Mato Grosso do Sul. Um detalhe chama a atenção. A esteira na máquina. Devido a terra estar úmida pelas intensas chuvas que caíram nas últimas semanas, fica difícil colher. Por isso, a solução foi utilizar a ferramenta, o que evita também a degradação do solo causada pela compactação excessiva pela circulação das máquinas. E a safra tem sido um bom negócio para pessoas como o seu Nivaldo. Ele se mudou recentemente do Paraná para trabalhar como tratorista no Mato Grosso do Sul e não teve dificuldades para encontrar trabalho. Não foi difícil não, foi fácil. Primeiro emprego meu aqui nessa fazenda. Já logo que eu cheguei, já arrumei rapidão. E nesta safra, Mato Grosso do Sul deverá colher mais soja do que o esperado. A produção, que era estimada em 8,7 milhões de toneladas pela ProSoja, agora vai superar 9 milhões de toneladas. A projeção de aumento da oleaginosa no Estado vai na contramão do cenário indicado pelas primeiras estimativas sobre o valor bruto da produção agropecuária nacional, que aponta uma queda de 5,2% em relação a 2017. O faturamento do agronegócio deve alcançar 515 bilhões e 900 milhões de reais em 2018. O montante das lavouras é de 346 bilhões e o da pecuária chega a quase 170 bilhões de reais. No entanto, as duas atividades registraram queda, respectivamente, de 5,7% e 4,1% em relação ao ano passado, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Este analista de mercado avalia os números do Ministério da Agricultura, que apontam queda do VBP. Para ele, são prematuros. Segundo Leonardo Mussuri, o agronegócio brasileiro tem uma dinâmica própria capaz de alterar essa estimativa. Nós temos várias situações que podem modificar esse quadro e eu acho que, por ela estar incompleta, já que esse ano o calendário nosso não terminou, nós estamos ainda no mês de março, nós temos a safrinha para ser colhida agora, nós temos um problema aí que está acontecendo na Argentina, que é a seca, e isso vai impactar, a prejução já está impactando. Eu sei que a Conab projetou 113 milhões de toneladas de soja, a nível Brasil, para esse calendário, agora 17-18, e nós podemos ter agora, já falando, em 117 milhões de toneladas, na medida que estão percebendo que a colheita tem apresentado bons índices de produtividade. Para Leonardo Mussuri, a produção do milho safrinha, que será colhida em julho, também poderá trazer impactos positivos na formação do VBP nacional, já que o preço do cereal se recuperou nas principais praças produtoras do país. O mesmo pode acontecer em relação ao mercado da carne, com o crescimento do consumo. O Brasil começou a apresentar uma taxa de crescimento melhor, quer dizer, a população volta a praticar seus hábitos de consumo, isso deve melhorar também o resultado da carne, então eu acho que esse valor, ele pode nos surpreender mais adiante, entendeu? É possível que nem se tenha uma queda desse valor bruto da produção. Os resultados regionais revelam ainda que o Centro-Oeste ocupa pela primeira vez a primeira posição no ranking do VBP. Leonardo Mussuri observa que esse desempenho é explicado pela essência da vocação do Centro-Oeste, voltada para a produção de grãos, carnes e alimentos em geral. Eu acho que isso é uma vantagem competitiva da região Centro-Oeste em relação a outros estados ou outras regiões. O mundo precisa de alimento, a demanda tem sido crescente e cada vez mais vem se mostrando a necessidade de se produzir muito mais de melhor qualidade. E o Centro-Oeste tem atingido isso. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, tem mostrado índice de produção e produtividade bastante significativo. E isso tem chamado a atenção de muitos investidores que desejam investir e alocar recursos nessa área do setor agropecuário.